Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal nesta terça-feira 27 de abril 2021 e nesse vídeo aqui, um vídeo que eu não vou aparecer, eu vou passar para vocês os resultados da oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A2, não há mais time 100%, o único 100% perdeu essa condição também vou falar a classificação, como ficou a classificação após a oitava rodada os jogos da nona rodada que já serão disputados nesta quarta-feira, Série A2 do Campeonato Paulista segue aí num ritmo alucinante e também vou passar para vocês os jogos da volta do Campeonato Paulista da Série A3 a Série A3 volta nesta terça-feira, todos os jogos noturnos e eu vou passar para vocês os jogos e também como está a classificação na terceira divisão do estado de São Paulo mas antes, se você está chegando agora, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e também ativar o sininho bom, a rodada começou ontem com um empate em 2x2 entre o Monte Azul e o Velo Clube esse resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, porque o Monte Azul ele segue ali na 11ª colocação com 6 pontos ganhos e o Velo Clube em 14º com 5 pontos, o Velo Clube apenas 1 ponto acima da zona do rebaixamento então, resultado ruim para as duas equipes, tanto para Monte Azul quanto para Velo Clube outro empate 2x2 foi entre Juventus e Água Santa com esse resultado, o Juventus se manteve fora da zona de classificação o Juventus é o 9º colocado, tem os mesmos 10 pontos que o Red Bull Brasil porém, tem um jogo a menos, enquanto que a equipe do Água Santa acumulou aí o seu segundo empate em 8 jogos o Água Santa é um dos 4 invictos desse campeonato o Água Santa se mantém ali na segunda colocação com 20 pontos perdeu a chance de alcançar o Oeste, o Oeste que tropeçou na rodada já já a gente chega dele outra equipe que está invicta na competição é o Atibaia disparou um 4x1 para cima do Rio Claro esse jogo foi disputado em Santa Bárbara do Oeste com esse resultado, o Atibaia ganhou uma posição, foi para 3º lugar tem os mesmos 18 pontos que o 15 de Piracicaba porém, o seu saldo de gols é melhor já a equipe do Rio Claro, a equipe do Rio Claro é quem conhece a sua segunda derrota consecutiva na competição o Rio Claro que até o final de semana estava invicto se mantém ali no G8, é o 5º colocado com 12 pontos mas já começa ali a se desgarrar do bloco dos 4 primeiros no momento a diferença é de 6 pontos também tivemos aí o empate entre São Bernardo e Aldax o jogo foi disputado lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa o São Bernardo segue ali na 7ª colocação com 11 pontos ganhos enquanto que o Aldax soma mais um pontinho ali para se manter fora da zona do rebaixamento o time de Osasco é o 13º colocado com 6 pontos ganhos em 8 jogos já a portuguesa Santista afundou um pouco mais o Sertãozinho jogando em Santos, a Briosa venceu o Touro dos Canaviais pelo placar de 1x0 com esse resultado a portuguesa Santista ganhou duas posições foi para o 6º lugar com 12 pontos ganhos foi a 2ª vitória consecutiva da Santista enquanto que o Sertãozinho está na lanterna da competição o único time que ainda não venceu e só soma 2 pontos a outra portuguesa que esteve em campo, a portuguesa de Desportes jogou lá em Taubaté e empatou em 2x2 mais um 2x2 na rodada, empatou com os donos da casa em 2x2 com esse resultado o Taubaté se manteve ali na 12ª colocação com 6 pontos 2 pontos acima da zona do rebaixamento enquanto que a Lusa pulou ali para o 10º lugar aliás, se manteve no 10º lugar com 8 pontos 2 pontos atrás da zona de classificação a portuguesa então desperdiçou a chance de entrar no G8 o único time que estava com 100% de aproveitamento o West perdeu essa condição jogando na Arena Barueri a equipe ficou no 1x1 com 15 de Piracicaba o 15 de Piracicaba que é um dos invictos também da competição com esse resultado o West se manteve na liderança 22 pontos em 8 jogos enquanto que o 15 de Piracicaba soma 18 pontos esse resultado aí, o 15 até desperdiçou a chance de de repente pular ali para vice-liderança o 15 continua na 4ª colocação e fechando a rodada o Red Bull Brasil que não é o Red Bull Bragantino sempre é bom lembrar o Red Bull Brasil venceu o Esporte Clube São Bernardo por 1x0 com esse resultado o co-irmão do Bragantino entrou na zona de classificação novamente ele que vinha de uma sequência de 4 derrotas o time entrou na zona de classificação é o 8º colocado com 10 pontos enquanto que a equipe do Esporte Clube São Bernardo que subiu da Série A3 na temporada passada 15ª e penúltima colocação com 4 pontos ganhos e já são 3 jogos sem vitória então esses foram os resultados da 8ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 Série A2 que segue nesta quarta-feira com as suas 8 partidas sempre disputadas no período noturno 4 na faixa das 20 horas e outras 4 na faixa das 22 horas e vamos aos duelos duelos importantes na briga contra o rebaixamento como este aí Monte Azul e São Bernardo o jogo vai ser lá no Maria Tereza Breda o Monte Azul como vocês viram na tabela de classificação é o 11º colocado com 6 pontos ganhos enquanto que a equipe do São Bernardo está ali na 7ª colocação com 11 pontos o outro do São Bernardo, o Esporte Clube São Bernardo vai jogar no 1º de maio e vai ter uma parada dura vai encarar o Atibaia o Esporte Clube São Bernardo no penúltimo e o Atibaia 3º colocado já o 2º colocado, o vice-líder, o Água Santa vai jogar em Limeira o Água Santa aí fazendo um verdadeiro tour pelos estágios do interior de São Paulo não pode mandar jogo lá em seu campo por conta de não ter a iluminação para ter jogo noturno o Água Santa vai jogar em Limeira contra a equipe do Rio Claro o Água Santa aí de repente por algumas horas pode beliscar a liderança da competição uma vez que o Oeste vai jogar mais tarde já o Rio Claro tenta aí se recuperar das duas derrotas seguidas para não ver aí a sua posição dentro do G8 ameaçada e fechando o jogo das 20 horas um duelo grenar o Sertãozinho vai receber o Juventus no Frederico Dalmaso o Sertãozinho tentando sair da última colocação voltando lá na tabela o Sertãozinho tem apenas 2 pontos mesmo que vença pode até se disparar uma goleada para cima do Juventus no tropeço do São Bernardo e do Velo Clube o Sertãozinho deixa a zona de rebaixamento mas é uma possibilidade remota enquanto que o Juventus é o nono colocado tem 10 pontos e busca aí se aproveitar do mau momento do seu adversário para entrar na zona de classificação agora vamos para os jogos das 22 horas e vai começar aí com um jogo bastante interessante Português e Oeste esse jogo vai ser no Carindé a Lusa décima colocada com 8 pontos tentando ali manter seu bom momento na volta do futebol a Lusa tentando aí entrar na zona de classificação e o Oeste tentando defender a liderança até porque tem o Aguasanto ali nos seus calcanhares o Aguasanto que só não tem os mesmos 22 pontos que ele por conta aí do empate nessa última rodada vamos ter também um duelo Velo Clube e Red Bull Brasil esse jogo vai ser lá em Rio Claro o Velo tentando escapar um pouquinho da zona de rebaixamento e o Red Bull buscando ali se manter entre os 8 melhores também teremos no Barão de Serra Negra um duelo bem tradicional 15 de Piracicaba e Taubaté o Taubaté busca ali como na condição de visitante fugir da zona do rebaixamento não ficar tão próximo da zona do rebaixamento enquanto que o 15 o 15 quer se manter ali no bloco dos primeiros colocados e fechando a rodada no José Liberati em Osasco o Aldax vai receber a Portuguesa Santista o Aldax que corre o risco de entrar na zona de rebaixamento nessa rodada busca aí vencer a Briosa a Briosa que está na sexta colocação dentro da zona de classificação então esses são os jogos da 9ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2 Campeonato Paulista da Série A2 que não para depois dessa rodada de quarta vamos ter jogos na sexta-feira e aí a partir da 11ª rodada a Federação não marcou as partidas esperamos aí que tenha um espaçamento um pouquinho maior a partir da 10ª rodada até porque é uma maratona muito desgastante para essas equipes muitas equipes não estão nem tendo tempo para treinar bom agora vamos pular para a Série A3 a Série A3 que volta nesta terça-feira com todos os jogos noturnos e é no mesmo esquema da Série A2 metade dos jogos às 20h metade dos jogos às 22h quem quiser acompanhar essas partidas ao vivo pode acompanhar pelo Paulistão Play que é o serviço de exprimir da Federação Paulista esse serviço é gratuito então assim como a maioria dos jogos da A2 que tem a transmissão pelo Paulistão Play os jogos que não passam no Sport TV passam no Paulistão Play e vamos então falar aí dos jogos dessa quarta rodada a Série A3 só teve 3 rodadas até o momento então vamos falar aí como é que está a situação dos times na tabela e também os jogos dessa rodada a rodada começa com o Votoporanguense recebendo comercial esse jogo vai ser lá em Mirassol o Votoporanguense lá o seu estádio não tem iluminação para jogos noturnos então o Votoporanguense jogando em Mirassol e qual que é a situação das equipes o Votoporanguense é o oitavo colocado com 4 pontos uma vitória um empate uma derrota enquanto que a equipe do comercial tem campanha idêntica uma vitória um empate e uma derrota a diferença entre eles está que o comercial marcou 2 gols contra apenas 1 gol do Votoporanguense a rodada segue com o Capivariano jogando no Barão de Serra Negra contra o Barretos o Capivariano não vão achar que o Capivariano é o penúltimo colocado tem apenas 1 ponto um empate e duas derrotas enquanto que a equipe do Barretos está ali na 12ª colocação com 3 pontos não venceu e não perdeu o Barretos aliás o Barretos perdeu tem 3 pontos venceu uma e empatou duas quem não ganhou nem perdeu foi o Batataes então o Barretos com uma vitória e duas derrotas na competição venceu na estreia e perdeu nos dois últimos jogos o Desportivo Brasil vai jogar em Osasco contra o Marília jogou às 20h a equipe de Porto Feliz é a 5ª colocada com 5 pontos uma vitória e dois empates enquanto que o Mack o Marília é o 2º colocado com 7 pontos ganhos o Marília que vem aí embalado por ter jogado a Copa do Brasil e a parada para o Marília veio num bom momento porque o Marília tinha vários jogadores infectados tiveram que ser colocados em isolamento social deu tempo para recuperar todo mundo então o Marília 2º colocado com 7 pontos pode ali de repente biscoitar a primeira colocação do Noroeste ainda às 20h o Primavera recebe em Santa Bárbara do Oeste o Linense e como é que está a situação das equipes o Primavera é o 6º colocado com 4 pontos uma vitória um empate e uma derrota a diferença para dele para o comercial e o Votoporanguense que tem a mesma campanha está no número de gols marcados enquanto que o Linense o Elefante está numa boa quarta colocação com 5 pontos uma vitória e dois empates então duela entre duas equipes que estão dentro do G8 agora vamos para os jogos das 22h no Oswaldo Scatena o Batatais vai receber o Nacional o Batatais é o time que nem ganhou e nem perdeu 3 empates nas 3 primeiras rodadas encara o Nacional o Nacional ali que ocupa uma boa segunda terceira colocação o Nacional em terceiro lugar com 6 pontos venceu 2 perdeu 1 e está ali também tentando aí de repente beliscar a liderança nessa rodada seguindo com os jogos no Tenente Carrillo só as 22h o Penapolense que é o Lanterna tem apenas 1 ponto ganho e menos 4 gols de saldo e 1 gol marcado vai jogar contra o Olimpia o Olimpia também não está numa situação muito diferente é o 14º colocado soma apenas 2 pontos as duas equipes estão buscando vencer pela primeira vez na competição no Alfredo de Castilho teremos aí um dos duelos mais tradicionais dessa série A3 o Noroeste vai receber a equipe do São José o Noroeste como vocês viram aí na topo da tabela 100% de aproveitamento 3 vitórias em 3 jogos 7 gols marcados 1 gol sofrido e vai encarar o São José o campeão da Bezinha que ainda não se encontrou muito bem nessa série A3 é o 13º colocado com 2 pontos empatou 2 perdeu 1 busca aí a primeira vitória e fechando a rodada teremos aí o Rio Preto jogando contra o Bandeirante o Bandeirante que é outra equipe que subiu da Bezinha o Bandeirante é o 10º colocado com 3 pontos 1 vitória e 2 derrotas e o Rio Preto o Rio Preto está na nona colocação com 4 pontos os mesmos 4 pontos ali que tem o Primavera o Comercial e o Voto Puranguense porém a equipe tem menos 1 gol de saldo então o Rio Preto está tentando entrar na zona de classificação depois dessa quarta rodada que será nessa terça-feira já teremos jogo na quinta-feira pela quinta rodada e depois no sábado e aí na partida da sétima rodada a Federação não marcou os jogos mas a Série A3 também aí com uma intensa maratona de partidas bom pessoal então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixe seu like se não está inscrito aproveite para se inscrever no canal porque nós vamos fazer esse acompanhamento rodada a rodada tanto da Série A2 como também da Série A3 do Campeonato Paulista eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês e uma produtiva terça-feira a todos valeu